Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos sobre PES 2020, PES 2021 aqui no canal E também sobre FIFA, tudo isso relacionado ao campeonato brasileiro Será que os times brasileiros estão tocando o PES pelo FIFA? Bom, é uma pergunta que eu recebo muito nesses últimos dias e eu pude colher algumas informações que podem demonstrar que isso talvez esteja ocorrendo Não vamos se dizer que trocando em si, deixando o PES, ficando genérico no PES e indo para o FIFA Mas ao invés de ficar apenas no PES, observando com bons olhos estar presente nos dois jogos Ou seja, tanto em PES quanto em FIFA, coisa que eu acho que na minha opinião é essencial Então já deixa o seu like aqui no vídeo e também não esqueça de se inscrever aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo de PES 2020, PES 2021 e também FIFA 20, FIFA 21 e tudo que sai, tudo que rola Eu irei trazer vídeos dia sim, dia não, com quase certeza aqui para vocês, pessoal, com quase garantia Então fica de olho no canal porque eu não irei ficar mais grandes períodos sem postar, ok? Agora mesmo com a faculdade, com o trabalho, eu irei sim me desdobrar para continuar sim conseguindo trazer conteúdo aqui para vocês, beleza? Então vamos lá, vamos falar de onde que isso tudo saiu Saiu alguns rumores nessas últimas semanas, falando que talvez parcerias entre times brasileiros e a própria Konami estariam chegando ao fim E principalmente com o rumor, né? Com o rumor não, mas com a confirmação da Libertadores no FIFA Sim, para quem não entende o que acontece, pessoal, na real no FIFA teremos o quê? O que que teremos no FIFA? Teremos um modo Libertadores, uma DLC Libertadores como foi sim com a Copa do Mundo Onde lá dentro desse modo, ou fosse como o modo de Made Team, teremos o modo Libertadores Onde lá sim teremos as equipes que disputarão o torneio da Libertadores Sim, as equipes que disputarão o torneio da Libertadores estarão lá presentes Mas lá também temos equipes que são, ou até então eram exclusivas da Konami, né, pessoal? Entre essas equipes temos o São Paulo, o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians Que disputarão sim um torneio que até então tinham esse contrato de exclusividade com a Konami, né, pessoal? Então, pelo que parece, essas equipes também estarão aparecendo, né, pessoal? Porque nunca foi um problema a EA Sports ter as outras equipes brasileiras Porque tanto que tem, apesar de não ter os jogadores licenciados Temos sim uma Liga do Brasil com lá o Grêmio, com o Internacional Com as equipes que não são exclusivas da Konami, né, pessoal? Eles estão lá presentes, porém, como vocês bem sabem, quem acompanha o canal já tá ligado Que não temos os jogadores pelo simples fato da EA Sports estar recebendo muitos processos Então a própria empresa, a própria entidade opta por não negociar mais com os jogadores brasileiros Sim, então os jogadores lá da Liga Brasileira não estão licenciados Então sim, pessoal, como é que faria para acontecer dessas equipes que até então eram exclusivas da Konami Estarem aparecendo no FIFA? Bom, algo que me chamou bastante atenção foi que bem no dia do anúncio da Libertadores Do torneio da Libertadores tivemos muitas imagens do Flamengo, das outras equipes também que disputaram o torneio Até o Palmeiras apareceu no trailer, a equipe do Grêmio Que até então, entre aspas, eram equipes genéricas no FIFA e totalmente exclusivas da Konami, né, pessoal? Eu até então não levei tanto em consideração porque ali não foram imagens em game, mas sim imagens do torneio da Libertadores E por eles terem essa parceria com a Comebol, eles teriam, sim, vamos dizer que acesso a essas imagens, né, pessoal? Que são, sim, da Libertadores Não significa que eles teriam o direito de utilizar as equipes em game Então eu deixei... mano, eu deixei passar E outra coisa que também podemos utilizar como um dos fatores determinantes para que mostre que isso está prestes a acontecer, pessoal É que logo quando a Game Sports anunciou lá atrás que seria, né, essa parceria que seria incluído uma DLC da Libertadores Em seu site oficial, eles liberaram, sim, falando que nós poderíamos jogar como gigantes Como River Plate, o Boca Juniors, o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, Vasco da Gama e Colo Colo Como vocês puderam ver, né, pessoal, nem todas as equipes estarão na Libertadores, sim, mas eles citaram todas, sim Exatamente todas as equipes que até então eram exclusivas da Konami, que é o Flamengo, o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras e o Vasco da Gama Que até então no PES 2019 eram exclusivas, né, pessoal? E no PES 2020 até então é exclusiva, só que eles citaram essas cinco equipes Só não citaram realmente o Atlético Mineiro, que é outra equipe, também é exclusiva da Konami Eles não citaram, né, pessoal? Mas é de... mano, é interessante, né, ver que eles citaram essas equipes Cara, não foi nem nome genérico, mano, eles citaram sim Falaram, vocês jogarão com essas equipes, né, cara? Então é outra coisa que tem sim que se levar em consideração De que mais um indicativo de que talvez essas equipes estejam cortando para os dois lados E sejam realmente abrindo mão de manter uma exclusividade com a Konami Para estar aparecendo em ambos os jogos Mas até então, pessoal, tivemos umas informações que foram saindo Tanto contra o Flamengo, tanto para o Corinthians De que a relação entre essas equipes e também a Konami deu uma esfriada Como assim esfriou? Vamos dizer que no ano passado, tanto o São Paulo, o Corinthians Utilizavam sim o Logo PES em seus uniformes Porque tinham sim essa parceria de exclusividade Não só se baseava em uma parceria, mas também em um patrocínio por parte da Konami Porque o Logo PES era estampado em muitos uniformes De muitas equipes que eram exclusivas dessas equipes Desse game, né, pessoal? Mas até então, vocês podem perceber que na atual temporada 2020 Tanto o Corinthians quanto o São Paulo não estampam mais os uniformes Da Konami, né, do PES em seus uniformes Não estampam mais os logos do game, né, pessoal? Então isso já me chamou bastante atenção Então eu fui fazer algumas pesquisas Porque tinha muitos rumores falando de que talvez a parceria Entre Konami e Corinthians teria chegado ao fim, né, pessoal? Porque como vocês bem sabem Não temos mais forte marketing, uma divulgação Feita tanto por parte da equipe, tanto por parte do game Em relação a essa parceria E também não estamos recebendo mais conteúdos para o Corinthians no game, né, pessoal? Vocês podem perceber que muitas equipes nas últimas atualizações Receberam transferências As suas atualizações de transferências Os seus jogadores que foram contratados Eles foram, sim, retratados no game Menos o Corinthians O Corinthians ainda assim se encontra bem antigo Não tem as transferências da atual janela Mas também como não tem as transferências da janela anterior, né, cara? Que ocorreu lá no meio de 2018 Elas ainda não estão correspondendo no jogo Então talvez isso possa ter indicado que essa parceria talvez teria chegado ao fim Bom, pessoal Eu pude colher algumas informações De que indica que essa parceria não chegou ao fim A parceria em si entre Konami e Corinthians não chegou ao fim Ela se esperará no meio desse ano Sim, pessoal Ela se esperará no mês de junho de 2020 Ainda não temos mais informações Se esse contrato será renovado Mas as informações que eu pude colher, pessoal É de que esse contrato de parceria ainda segue em vigor Porém, o patrocínio da Konami para a entidade Para a equipe Corinthians chegou ao fim Então não temos mais o patrocínio Muito possivelmente também não tenhamos mais Essa parceria de exclusividade, né, pessoal? Eu acho que isso também aconteceu De que não temos mais exclusividade entre Konami e Corinthians E muito possivelmente também entre outras equipes, né, pessoal? Então isso, é claro Traria o Corinthians para o PES Mas também não colocaria nenhum obstáculo Para que ele também viesse no FIFA, né, pessoal? Então ele poderia, assim, vir ao FIFA Então se a EA Sports pode ter acesso à equipe, né, pessoal? Como tem o Grêmio Como tem as outras equipes também O Grêmio disputará a Libertadores, por exemplo Então é quase 100% de certeza Que ele estará presente nesse modo Libertadores, né, pessoal? Então é certeza Essas equipes que vocês não estão vendo na tela Porque essas equipes até então são as que são exclusivas Até termos mais informações sobre o assunto Essas equipes são exclusivas da Konami Então se essas equipes Se tem alguma outra equipe da Libertadores Que não está presente nessa tela É 100% de certeza que aparecerá sim no game Não só da Libertadores, mas também da Sul-Americana É 100% de certeza que aparecerá no modo Libertadores, ok, pessoal? Então se não está aí, é certeza que pode aparecer Agora sim a EA Sports vai ter que se desdobrar Para conseguir trazer as outras equipes Que são exclusivas da Konami, né, pessoal? Algumas equipes ainda podem continuar sendo exclusivas Consequentemente não traria para o jogo da EA Sports Mas eu acredito que a maioria das equipes Que são exclusivas da Konami Aparecerão sim no modo Libertadores Bom, agora quanto aos jogadores, né, pessoal? Do Brasileirão vocês podem falar Ah, mas vai ter o modo Libertadores no FIFA Vai ter sim as equipes como o Grêmio O Internacional que disputarão o torneio Mas não terá os jogadores Calma, galera, um instante só Não significa que não terá os jogadores Porque essa parceria que a Konami tem Com o Brasileirão não significa Que a EA Sports não possa trazer os jogadores brasileiros Quem acompanha aqui o canal já está ligado Porque não temos jogadores brasileiros Realmente por opção Mano, só por opção da EA Sports Eles que optam por não trazer os jogadores brasileiros ao jogo Realmente para evitar processos Para evitar mais problemas Mais uma coisa que eu tenho certeza, pessoal É que a Konami EA Sports não está de brincadeira, cara E não vai querer trazer uma DLC da Libertadores pela metade Eu tenho certeza disso, né, cara? Então, algo que eu posso garantir para vocês É que eles já estão correndo atrás Do licenciamento dos jogadores Pelo menos das equipes que disputarão Tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana Então, as equipes que não são exclusivas da Konami Até o momento Eu posso garantir para vocês, pessoal Que aparecerão no modo Libertadores E também no modo da Sul-Americana Com as suas equipes e seus jogadores 100% correspondentes Isso vocês podem ter certeza Isso eu posso garantir para vocês Porque não basta só de mim Mas também outras pessoas que são ligadas à Konami Até influenciadores E aderam como certo isso Realmente a grande dúvida Fica por parte das equipes Que são realmente exclusivas da Konami, né, pessoal? Tive outra informação também Falando que o contrato entre Konami e Flamengo Já se inspirou, velho Ele ainda era duradouro ao início do PES Ao início do PES 2020 Pelo menos para essa temporada Ele era... Ele cobria um certo período, né, pessoal? Mas eu tive informações De que esse contrato está, sim Chegando ao fim, né, pessoal? Então, eu não sei se isso é oficial Não temos mais informações para saber se isso é oficial Mas algo que eu acho que vai acontecer É de que, sim Todas essas equipes apareceram presentes No modo da Libertadores Eu não sei se a EA Sports vai correr atrás do licenciamento E incluirá tanto no modo Libertadores Os jogadores licenciados Como no modo normal, né, pessoal? Como no modo partida rápida Lá na Liga do Brasil Com os jogadores Que pelo menos disputarão a Libertadores Licenciados também Seria bem interessante Que eles incluíssem não só No modo da Libertadores Mas também lá no modo normal, né? Os jogadores que eles irão, sim Licenciar, né, pessoal? Então isso seria bem legal Não tem como dizer que as equipes brasileiras Estão trocando O PS pelo FIFA Eu acho que eles estão vendo com mais bons olhos Porque eles perdem muito dinheiro Apesar deles ganharem bastante dinheiro A Konami pagar muito dinheiro Para essas equipes Para ter elas exclusivas Eu diria para vocês Que só com a visibilidade Que eles perdem com o FIFA Eles já perdem muito dinheiro em si, né, pessoal? Porque o FIFA, querendo ou não É um jogo mais vendido do que o PES É um jogo que é mais consumido mundialmente Afora do que o PES O PES, eu diria para vocês Que ele tem muita força Aqui na América do Sul Mas lá na Europa Lá nos outros continentes O FIFA tem total predominância Então, realmente Os times brasileiros Perdem muita visibilidade Tanto o nosso torneio aqui A Libertadores Não é tão impactante assim Lá fora Realmente eu acho que Por esse motivo, né, pessoal? Por não termos Muitas equipes Lá no FIFA, né? Assim como O Boca Juniors, né, pessoal? Como vocês sabem Eu vou me ampliar Não vou falar apenas Sobre times brasileiros Mas o Boca Juniors Era exclusivo até então Até o começo do PES 2020, né, pessoal? Podemos usar o Boca Juniors Como exemplo Para as outras equipes brasileiras Eles eram exclusivos Tanto que veio Genérico Logo no lançamento do FIFA 20 E logo após Alguns meses passados Eles anunciaram De que esse contrato De exclusividade Com a Konami Chegou ao fim E eles estariam presentes Tanto em PES Quanto no FIFA, né, pessoal? E isso eu trouxe aqui Para o canal Para vocês E pode sim Indicar que O Flamengo Palmeiras O São Paulo O Corinthians Talvez também Sigam pelo mesmo caminho De não apenas Estar exclusivo no PES Mas estarem presentes Em ambos os games Lembrando que até o momento No FIFA 20 Não temos De forma alguma O Corinthians O São Paulo O Flamengo O Palmeiras O Vasco Essas equipes Não estão presentes No game De forma alguma, ok, pessoal? Só as outras equipes Que estão presentes Com os seus jogadores licenciados, ok? Porque essas equipes São totalmente exclusivas Da Konami Não significa que eles Têm essa parceria com a CBF De que essas equipes São exclusiva deles Essa exclusividade São entre eles E a própria equipe, né, pessoal? E entre o próprio time Então teremos que ver O que vai acontecer Daqui pra frente Eu diria pra vocês Que temos fortes chances De termos uma reviravolta, né, pessoal? Esse contrato que Se eu não me engano Vem desde o PES 2016 Entre Corinthians Flamengo Com a Konami Talvez esteja se inspirando Agora, né, pessoal? Com essa chegada Da Libertadores Eu tenho certeza Que a EA Sports Vai fazer um maior investimento Para trazer as equipes brasileiras De que Eu tenho certeza De que eles Derem um pouco de força nisso E eles conseguem levar, né, pessoal? Porque, mano É evidente, né? Tanto de dinheiro Que eles têm a mais De que eles possuem a mais Do que a Konami Então se eles entrarem com força Tentando levar O licenciamento Das equipes brasileiras Eles conseguem Sem maiores esforços, né, pessoal? Isso eu posso garantir pra vocês Bom, pessoal O vídeo de hoje foi esse Foi só pra esclarecer A dúvida da maioria, né, pessoal? Eu diria pra vocês Que teremos Ainda no FIFA 21 Ou ainda no FIFA 20 Com o licenciamento Da Libertadores Que sai em março Teremos as equipes Em ambos os jogos, né, pessoal? Acredito eu Que com os seus jogadores Licenciados também Bom, eu vou ficando por aqui, pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal O vídeo de hoje Foi meio sem roteiro, né? Eu só fui falando Meio que um desabafo Foi o... Mano, eu fui falando Que realmente eu acho Foi dando a minha opinião Em todo o cenário Com tantas pesquisas Eu pude sim formular um vídeo De quase 13 minutos Aqui pra vocês, ok? Mas espero que vocês Tenham curtido da mesma forma Tenham ficado até o final Deixa o seu like aqui abaixo Não esqueça de se inscrever No canal Traer muitos conteúdos Para Bez e FIFA ainda Nos próximos meses E já começaremos a falar Sobre os novos jogos Que saem em setembro agora, pessoal Então fica de olho no canal Se inscreve no canal Deixe o seu like E também ativa o sininho Para não perder mais nada Eu vou ficando por aqui, pessoal Até a próxima E... Falou! E... Transcrição e Legendas Pedro Negri